Olá, bom dia, bom dia, bom dia, está no ar o TV Verdade, aqui somente a verdade, nada mais do que a verdade, tira essa música. Eu vou perguntar só uma vez para você que está me assistindo agora, põe a imagem para mim. Essa policial matou esse vagabundo na porta de uma escola em São Paulo. Eu vou perguntar só uma vez para você que está me assistindo, tá bom? Preste atenção no que você vai responder. Você defende policial que defende a sociedade e mata vagabundo ou você defende vagabundo que mata a sociedade? Eu dou dois minutos para você e o meu diretor ficarem corretinhos e pensarem na vida e decidirem o que vão me responder. Até já. A imagem predileta do meu diretor está na tela. Eu com muita calma estou mostrando essa imagem para vocês. A policial cabo da Polícia Militar de São Paulo, Cátia da Silva Sastra, de 42 anos, sentou o dedo, deu um tirambaço neste vagabundo profissional que estava se preparando para assaltar as mães na porta de uma escola. Ela, uma policial militar de folga, agiu e mandou o rapaz ao encontro do Senhor Jesus. Eu perguntei no primeiro bloco. Vocês viram minha cara no primeiro bloco, né? Vocês viram? Você que está me assistindo, você defende a ação dessa policial? Ela rendeu o cara, deu um tirambaço nele e matou o vagabundo. Vocês defendem o que ela fez? Vocês podem começar a participar a partir de agora pelas redes sociais. ou vocês acham que ela não deveria ter matado o vagabundo, que ela deveria ter preservado a vida do vagabundo para que ele pudesse continuar assaltando, com a graça de Deus, amedrontando a sociedade, atacando, né? Vou parar de falar, senão vocês vão falar que eu já decidi meu voto e eu ainda não decidi. Estou em dúvida ainda. Estou perguntando. Vocês defendem o que ela fez? Ou vocês acham que ela não deveria ter matado o vagabundo? Põe no Twitter essa pesquisa aí. Eu já coloquei mais cedo, está fervendo essa pesquisa no Twitter. Está fervendo. Está lá. Porque... Não, vou até falar. Porque tem um canal... Tem um canal que fez uma pesquisa aí que esse policial de folga pode prender. Eu não soube nem responder. Padre de folga pode rezar a missa? Acho que não, né? Padre de folga pode ir na zona, né? Porque daí, enquanto ele não está de folga, ele não é padre, né? Mas vamos a uma pesquisa de verdade. Porque aqui não teve verdade, mas foi pesquisa de verdade. Faz essas pesquisas picareta que esses canal News fazem. Flagrando o vagabundo em ação. Policial de folga deve. O que ele deve fazer? Vai lá no Twitter e responde. Deve prender? Deve matar? Deve negociar com o vagabundo? Ou deve fingir que não viu? Preste atenção. Vai lá no Twitter e responde. Flagrando o vagabundo em ação. Policial, seja ele qualquer policial que for. Flagrou o vagabundo. O vagabundo está cometendo um crime. O que ele tem que fazer? Prender? Matar? Negociar? Oh, meu... Tudo bem? Eu sou polícia, prazer. Oh, vamos deixar de cometer o crime. Vamos ali tomar um café. Oh, ele deve fingir que não viu. Quero o seu voto. E agora eu vou pegar o voto do meu amigo delegado-geral de polícia, diretor do Departamento de Homicídio e Proteção, a pessoa da Polícia Civil de Minas Gerais, fera, brava, doutor Rogério de Melo Franco. Bom dia, doutor Rogério. Seja bem-vindo. Bom dia, bom dia, Carline. Inicialmente, eu desejo agradecer esse convite e a oportunidade de participar de tão seleta play de membros aqui de suas respectivas instituições. O que quer dizer isso? Play o quê? E ninguém sabe falar essas palavras difíceis, não? Play de... É, são pessoas... Pessoas. Pessoas exponenciais, pessoas... Pessoas... Expoentes. Gente importante. Um seleto grupo. Ah, então agora eu entendi. Porque aqui é programa de pobre, doutor Rogério. Não é igual o senhor vai lá na Rede Globo falar difícil. Aqui nós falamos português de pobre. Doutor Rogério, essa pesquisa que nós botamos agora no Twitter, né? O senhor é polícia. O senhor é polícia há 30 anos, tá? O senhor, quando o senhor está de folga, o senhor flagra um vagabundo cometendo um crime, qualquer que seja. O que o senhor faz? O senhor prende, o senhor mata, o senhor negocia com o vagabundo, o senhor finge que não vê? A primeira opção, porque ali as opções são fechadas, deveria ser. É igual o Enem, só pode responder uma. Inicialmente, prendê-lo. Inicialmente? Inicialmente. Por quê? Então, somente prendê-lo, se houver condições, da maneira que ele estiver agindo. O policial tem que estar preparado para defender a sociedade, e isso ele tem a obrigação de intervir. Agora, a questão, se ele for um policial de folga e não poder intervir, você deu um exemplo aí do pastor, mas eu vou além. O médico, então, de folga, dentro de um avião, quando a pessoa passar mal, se ele estiver de folga, não poderá, não poderá, não poderia ir tanto... Deixa morrer. Então, isso não existe. O policial, a testemunha, a pessoa do povo, tem uma opção de intervir ou não. O policial, ele tem a obrigação formal de intervir. Polícia é polícia. Polícia é polícia, tem que ser cana dura e tentar prendê-lo. Mas, a partir do momento que há uma exposição de arma de fogo, aí deve acionar a lei e o segundo gatilho, se necessário. Ah, então, o senhor sentava o dedo. Se o homem viesse com o revólver para cima, o senhor sentava o dedo. Sem a menor sombra de dúvida. Ah, então o senhor matava também. Bom, depende... Não, igual a PM lá de São Paulo, o homem estava armado. Estava rendendo todo mundo. Ela atirou, legítima defesa própria de terceiro, especial de crianças e de mulheres. Ela fez um ato, na minha concepção, até de bravura, digna de promoção. Na opinião, no lugar dela, o senhor também sentava o dedo? Com certeza. Opa! Doutor Ricardo Tavares, bom dia. Bom dia, Carleiro. Bom dia, os ilustres integrantes dessa bancada, senhores telespectadores. Uma quinta-feira muito abençoada, repleta de saúde, paz e prosperidade. Amém. Agora o seu voto abençoado nessa pesquisa maravilhosa que está bombando no Twitter. Doutor Ricardo, qual o seu voto? Flagrando vagabundo em ação. O policial de folga deve prender, matar, negociar ou fingir que não vê? Olha, eu sempre defendi a tese que polícia, polícia 24 horas. Então, na minha concepção, ele deve prender. Prender? Prender. Agora, se houver necessidade, senta o dedo? Olha, eu sou um defensor de lei ao extremo. Se ele for agir para defender a própria vida e defender a vida de terceiros, ele vai ter que fazer o uso da arma. Oh, quem diria. É claro, a lei manda, a lei dá. Dá ao cidadão essa condição de se defender uma legítima defesa própria e de terceiros. Aí sim, ele pode atirar. Conosco também no programa de hoje, o especialista em segurança pública, coronel Alberto Luiz, o homem que sabe o que diz. Bom dia. Bom dia a todos que nos prestigiam com sua audiência, doutor Rogério, satisfação estar ao seu lado, caro Carlini, doutor Ricardo, Greg. Greg! Eu vou fazer minhas as palavras do doutor Rogério. Vai votar? Primeiro a lei, não deu, a gente senta o dedo. Como é que é? Primeiro a lei, não deu, a gente senta o dedo. Então, primeiro o voto do senhor ali é para prender. Flagrando vagabundo em ação, o policial de folga deve prender. Esse é o mistério, ou seja, a missão, a razão de existir desse profissional de segurança pública, seja ele civil, militar, guarda civil, que hoje integra as agências de segurança e protegendo o cidadão. Não foi possível prender, nós temos que nos defender. E aí, a ação dessa policial e de tantos outros tem que ser esta mesmo. Está dentro na pergunta. Flagrando bandido, vagabundo, numa ação criminosa? Ou seja, está no flagrante, na flagrância da ação criminosa? O policial tem que agir. E ele é policial 24 horas do dia. E estatutariamente, para o policial militar, é exigido isso dele. Então, pode contar. O policial é preparado, treinado, qualificado e tem a lei. Apesar de ser fragilizada, ela tem que ser aplicada. Não deu? Sentamos o dedo. Hoje o programa aqui vai faltar a bala, hein? Bom dia, pastor Gregory, um homem de Deus. Bom dia, Carline. Eu acho que esse não vai matar, né? Vamos ver. Bom dia, Carline. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças ao bom Deus. Bem, quero cumprimentar os excelentes pares que compõem esta bancada. A você, dona de casa, que nos assiste. A você, que sempre nos acompanha e nos prestigia com a sua audiência. A pesquisa, pastor Gregory, está na tela aí. O policial de folga, flagrando vagabundo em ação, deve prender, matar, negociar ou fingir que não vê? Tem que cumprir a lei, tem que haver a interferência, sim. E tem que prender. Prender. Prender, ok. Ponto. Matar, não. Não, eu não sou a favor de pena de morte. Eu não sou a favor de morte em nenhuma das instâncias. Quem está falando pena de morte, pastor? Eu estou colocando as palavras, doutor. Pena de morte. Eu estou colocando as palavras. Nós estamos falando da aplicação da lei. Eu não disse que o senhor colocou essas palavras aqui, doutor. Eu não disse que o senhor colocou essas palavras aqui, doutor. O senhor falou que é contra pena de morte. Eu não disse que os senhores colocaram essas palavras aqui. Mas disse que... O senhor deu a entender que os senhores colocaram pena de morte. Não, mas todo mundo aqui sabe que o lado de lá gosta muito dessa história de que tem que matar, e que bandido bom é bandido morto e por aí vai. Tem que interferir. Eu disse que tem que haver a interferência. Se a interferência necessária é a de se prender, tem que se prender. Agora, eu não sou a favor de ter que se meter bala, de ter que se matar. Chame ali um reforço. Não se pode debatir primeiro para depois reagir. Não, chame ali um reforço. Não, não. Chame ali um reforço. Isso não dá direito de se apregoar uma pena de morte. Não, mas quem falou isso aqui, doutor Ricardo? Eu tô vendo vocês dois discutindo. Não, mas é porque o Greg falou que ele é contrário à pena de morte. Nós não falamos em pena de morte. Nós somos contrários à pena de morte. Que bom ouvir isso do senhor. Eu sou favorável ao aumento da pena de 30 para 40 anos. Eu sou contra a pena de morte. Que bom ouvir isso do senhor, doutor. Legal, em serviço ou de folga, efetivamente, a prática do crime é um fato típico, anti-jurídico e culpável. A partir do momento que existem as excludentes da anti-juridicidade, que eliminam a culpa. Não existindo culpa, não haverá pena. Então, passa a ser um lícito penal ele agir ilegítimo em defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Vamos ver a cena inteira da moça, da cabo, da PM? Roda a cena inteira. Olha lá, o vagabundo chegou já com a arma apontada para todo mundo, para as crianças, para todo mundo. Ela saca o revólver, dá um passaporte para Jesus. Aí ela enquadra ele. Aí a outra aqui sai correndo, quase atropela ela com o carro. Aí ela vai, ela chuta o revólver que estava na mão do vagabundo. E ela não judiou do moça. Ela ficou lá, aguardando ele, pediu apoio para que viesse socorrê-lo. Está visível. A ação foi correta? Está visível. Aparentemente, ela praticou uma lesão a um bem protegido, mas ela está amparada pela lei. Ela praticou um lícito penal na defesa da sociedade. Ela agiu corretamente? Agiu corretamente. O crime necessita ser reprimido. Concordo que o crime necessita ser reprimido, mas nós precisamos observar o seguinte. Se ela deu ali o primeiro disparo, ele caiu, imobilizasse o indivíduo, chamasse o reforço. Qual a necessidade? Mas foram três tiros. Foram três tiros. Mas foram três tiros. Qual a necessidade de... Gente, para quê? Para que três tiros? Mas ele também disparou. A arma dele falhou. A arma dele falhou, gente. A arma dele falhou. Não é isso. A arma dele falhou. Se ocorreu essa situação, a arma do indivíduo falhou, imobilize os, chame os reforços, leve o preso. Para que mais tiros? Para que esse tipo de discurso só aumenta na sociedade? Só aumenta na sociedade mais violência. Faça, faça, faça a seguinte reflexão. O cara chega armado com o armamento, com a visão que a policial teve, que a arma estava de pronta resposta, em condição de pronta resposta. Ele já chega apontando a arma. Se é para criança, se é para mãe, se é para mulher, não me interessa. Estava, inclusive, com o dedo no gatilho, pronto para atirar. A policial, preparada que é, ela teve três momentos fundamentais do profissional. Porque ela não é amador. O policial não é amador. Ela teve o preparo mental, ela teve o preparo de estado de alerta e depois ela agiu. Agiu com eficácia, atirando quantas vezes foi necessário para conter aquela injusta agressão. Tanto é que ela foi até aquele criminoso, alvejado. Tirou a arma dele. Tirou a arma dele. E foi imobilizá-lo. Verificando que se fosse necessário, ela atiraria e teria que atirar mais vezes. Ô Gregor, eu só acho que se ela tivesse atirado... Boca a boca, Gregor, vou deixar isso para outro momento. Se ela tivesse atirado, depois que ele estava no chão e que ela tivesse tirado a arma dele, aí para mim seria uma execução. Mas no presente caso, não. Não, mas no presente caso, não. Ela agiu corretamente. Exatamente. Não houve aí. Eu observo nas cenas o seguinte, ao primeiro tiro, o indivíduo cai ao chão. Ao primeiro tiro, ele já cai ao chão. Mas ele já tinha dado o tiro dele. Pelo menos, até onde se sabe, não saiu bala do revólver dele. Mas você tem que esperar sair... Não tem que se esperar, doutor. Munição atingiu as crianças, tadinha. O senhor precisa observar, doutor. Morreu por acaso. Estava na linha do tiro. Não, senhor. O senhor precisa observar que, ao primeiro tiro, o indivíduo cai ao chão, ela chegaria, daria voz de prisão a ele, imobilizaria, chamaria ali os reforços. Ponto. Não haveria necessidade de mais tiros. Olha ali, no primeiro tiro, ele já cai no chão. Ponto. Pra que mais tiros? Não haveria necessidade. Eu não estou defendendo que a atitude... Você foi convidado para o melhor do... Eu não estou defendendo que a atitude dela seja uma atitude... Vai lá celebrar. Vai lá celebrar. É uma licença poética do pastor. Presta atenção. Ele é preparado pra isso. É um homem de oração. É um homem de oração que todos nós defendemos. É muito importante essa questão. Então, eu até gostaria que depois você passe de orações e intenção ao estado mental dessa policial, que necessita também de apoios, porque... Mas o bem jurídico ali, que estava tutelado, além da vida dela, era a vida de senhoras, de crianças, do futuro do país, de uma sociedade. Imagina hoje o trauma que essas crianças, que são todas em idade escolar, estão vivenciando, vivenciando por essa coisa horrorosa que passou. Só um minuto, doutor Ricardo. E aconteceu uma coisa, historicamente aconteceu uma coisa, Gregorio. Eu respeito a sua opinião. Você sabe que eu respeito a opinião de todas as pessoas. E compreendo. Aconteceu uma coisa histórica no Brasil. Um governador homenageou um policial que matou um vagabundo. Eu fiquei até emocionado. Porque aqui no Brasil, a tradição dos políticos é homenagear bandido. Aqui dá medalha para bandido, aqui dá colar do mérito para bandido, aqui dá diploma para bandido, aqui dá saídinha para bandido. Aqui é homenageado no Brasil, é bandido. Encaminhei ontem um telegrama para o cabo e para o próprio governador, nesse sentido. Parabenizei ele, como chefe do Departamento de Homicídios do Estado de Minas Gerais, como delegado-geral de polícia, mais ou menos nesse terço. Parabenizo, vossa excelência, pela justa homenagem à policial Cabo Cátia, cuja ação nobilita toda a polícia e demonstra como deve agir um policial mesmo de folga. Ela é um ato de bravura, heróico, digno de promoção. E mais, o país, a sua ação também é extremamente religiosa, porque ela é inusitada e que os países demonstram a sua capacidade de gestão e, principalmente, a sua liderança e a sua coragem. Porque só líderes agem dessa maneira em homenagem. Vamos ver como é que foi a homenagem lá para o doutor Ricardo comentar? Vamos ver. A policial militar ganhou flores do governador Márcio França durante a homenagem de Dia das Mães, que aconteceu no Comando de Policiamento de Área Metropolitana 4, Zona Leste da cidade. O dia também surgiu, e você cuide das crianças lá e muita saúde para você, tá bom? Para ele, a atitude da Cabo do 4º Batalhão de Ações Especiais da Polícia foi exemplar. Por ser o Dia das Mães e por ela ser mãe, estar num evento de Dia das Mães, é que a gente resolveu homenageá-la, porque é preciso ter a coragem da gente poder enaltecer as pessoas que fazem, embora seja sua obrigação, porque ela é policial e tem sua obrigação, como eu disse, ela estava de folga. Para o governador, não houve excessos na ação da policial. É a atitude correta e precisa, né? Todos os dias, você, em alguns segundos, você tem que decidir se você age ou não age. A minha preocupação na hora foi que a minha intervenção fosse de maneira mais próxima a ele, para que não ocorresse o risco de machucar ou qualquer coisa assim, outras pessoas, porque tinham crianças correndo, não só pela minha filha, mas por todas aquelas crianças e todas aquelas mães, né? Está sendo gratificante, né? Por ter salvado todas as vidas, que a gente não sabe como seria o decorrer disso, né? Porque a gente, é para isso que a gente está aqui nessa profissão, para defender as vidas e foi o que eu fiz. Ô Carlinho, que interessante. Só um minuto que eu falei, doutor Ricardo. Olha, senhor governador, me perdoe, mas o seu ato, na minha visão, não passa nada mais, nada menos do que um ato político. Ficou político, e vou explicar por quê. Pode-se dizer que foi inusitado o que o senhor fez, que é a primeira vez, e é por isso que eu acho que o seu ato é político. Porque quantos policiais já agiram da mesma forma, com a mesma conduta, e eu nunca vi um político prestar homenagem a quem quer que seja. Ela não merecia. Vou mais a lei. Merece, merece, merece. Teve coragem de fazer, doutor Ricardo. Então, meu querido, o ato foi político. E outra coisa, nunca vi, pode ser que eu esteja equivocado, quando um policial está na sua trajetória de trabalho, ele é assassinado. Eu nunca vi um governador homenagear a família daquele policial que perdeu a vida. Então, governador, com todo respeito, nós estamos num ano de eleição, o senhor está usando a astúcia de uma senhora... Nós estamos falando do Brasil, né, doutor? Nós estamos falando do Brasil, nós estamos falando do Brasil. Nós estamos falando do agora. Hoje, na quarta da manhã, eu homenageei no DHPP, convidei a família, descerrei a sala de interrogatório com um dono policial que foi assassinado em Minas Gerais. Fizemos internamente, foi feito ontem. Doutor Rogério, eu estou parabenizando, porque eu nunca vi, eu nunca vi, um governador fazer isto com a família de enlutados. Eu fico abismado. Nunca vi, então, é político. O senhor nunca viu, eu cansei de ver. Aqui, ó, o Itamar foi em um velório, o saudoso Itamar, não tenho nada a favor ou contra, mas ele já foi em um sepultamento de uma tenente, uma policial militar de Minas Gerais, que foi alvejado, infelizmente, causou dor, tristeza, toda a tropa. E hoje ainda é lembrado, não só pela família, pela perda, que é irreparável, irreparável. O saudoso Itamar, nós já tivemos outros governadores que o fizeram. E é, mais uma vez, importante ressaltar que a atitude desse governador é digna de aplauso. Nós não temos que fazer nenhum reparo, se não foi feito até agora por alguém, que o doutor Ricardo, por acaso, pela experiência que tem, não viu, que seja repetido. Mas o desejável é que nós não tenhamos que ver ninguém, mesmo que seja em ato político e em sepultamento de policiais. O que acontece nesse país é perda de policiais, protetores e cidadão de bem. Tem que morrer, é um bandido, é esses safados, sem vergonha, que ao invés de ir para a igreja do pastor Greg, vai assaltar mães na porta de escola. O Gregory lembrou, nos Estados Unidos, mostra a imagem, nos Estados Unidos, o Gregory lembrou e o doutor Rogério também. Eu disse, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o presidente da república homenageia os policiais que se destacam nas ocorrências. Não é o governador do estado, não. O presidente da república, ele recebe na Casa Branca. Ou se ele está em visita ao estado, ele faz a entrega das medalhas de honra aos policiais. É policial que senta o dedo, que mata vagabundo ou que salva vidas humanas. Policiais civis, militares e bombeiros. Isso é uma tradição dos Estados Unidos. E essa medalha foi instituída pelo John Kennedy em 60 e pouco. Porque eu não lembro de cor o ato da instituição, mas ele diz que o policial que tira a vida de um vagabundo salva dezenas de vidas de pessoas de bem. Então, para vocês verem como é o raciocínio de uma sociedade que funciona. Outra coisa, foi esses dias para trás aí. Nos Estados Unidos, tem um dia, tem um Memorial Day que lembra os policiais mortos. Não é o Memorial Day de julho, não. O Memorial Day de julho lembra os militares das forças armadas americanas que morrem nas batalhas e nas guerras. Nos Estados Unidos, tem um Memorial Day para os policiais civis e militares que tombam na guerra contra o crime. Foi agora, esses dias para trás. O presidente Trump foi ao cemitério visitar o túmulo dos policiais mortos. Você sabe o que eu vejo no Brasil? Eu vejo o que eu estou falando. E vejo que aqui no Brasil, nenhum presidente visita túmulo de policial nenhum. Sabe por quê? Porque policial morto não vota. E presidente aqui só busca voto. O máximo que político faz aqui no Brasil é visitar colega na cadeia e ficar acampado na porta. É só isso que fazem. Porque visitar o povo ninguém visita. E visitar a família de policial ninguém visita. Bando de vagabundo. O doceis vai chegar. Eu não tenho partido, eu não tenho político. Eu quero vocês em cana. Quero vocês tudo preso. E aí doceis vocês encontram essa caba aí no meio da rua aí. Vocês não deem sopa na frente dessa caba. Vocês vão tomar uma dedada também. É isso. Devido ao ineditismo, né? Desculpe interrompê-lo, doutor Ricardo. Não, Carlinhos. Você colocou as coisas que eu ia falar. O que nós queremos é isso. Eu quero que um policial que tombe no exercício da sua função, ele também seja homenageado. Porque a única homenagem que eu vejo são as viúvas, os filhos, as filhas, passando por dificuldades e por necessidades. Então, para mim, este governador, com todo respeito, eu sou como você, você sabe, nós não temos partido, mas o senhor cometeu um ato político. Mas diz que... Político. Mas diz que... Olha aí, olha aí, para vocês falarem. Mas diz que a PM foi lembrada na Câmara de Vereadores de Alfenas. Vamos ver. O mínimo que ela tinha que fazer era tentar evitar o assalto, não matando o rapaz do jeito que ela matou, até porque o rapaz não atirou. O rapaz apontou uma arma, porque, lógico, é de praxe do assaltante usar uma arma para praticar o assalto. Ela não fez nenhuma tentativa, ela simplesmente assassinou aquele rapaz, que também tem mãe, tem pai, talvez tem filho, tem vó, tem avô. Ô vereador, o senhor caiu do berço quando era bebê? O senhor bateu a cabeça quantas vezes? O senhor tomou ao invés de mamadeira? Foi álcool a 70%? Não é possível, vereador. Nasceu de fósseis. Ah, não é possível. Vai aprender a legislar. Usa a tribuna de uma Câmara Legislativa, de uma cidade de renome, como a nossa cidade do interior de Miro, para falar asneira. Não faz isso, não. É por isso que eu perco a linha aqui no programa. Repete o vereador, ele meteu o pau. Não, repete esse vereador. Meteu o pau na polícia. Não é possível. O mínimo que ela tinha que fazer era tentar evitar o assalto, não matando o rapaz do jeito que ela matou, até porque o rapaz não atirou. O rapaz apontou uma arma, porque é lógico que é de praxe do assaltante usar uma arma para praticar o assalto. Ela não fez nenhuma tentativa, ela simplesmente assassinou aquele rapaz, que também tem mãe, tem pai, talvez tem filho, tem vó, tem avô. Se praxe é essa, ele deveria ser, certamente ele que tem família, ele não dica a mãe, a avó, os filhos dele que tiverem perigo, ele que recorra aos assaltantes para defender a família dele ou ele próprio. É, na hora que um bandido desse, ele faz, comete uma atrocidade desse, colocar em risco crianças, mães, mulheres e uma policial treinada, preparada, com a sua arma em pronta resposta, defende a sociedade, aí vão lembrar que ele tem mãe, que ele tem pai, que ele tem filhinho. Ô Gregory, você comunga com a fala do vereador? Sim, Carlinhos, pelo menos... Lamentado. Pelo menos em grande parcela da fala do vereador. Até porque, eu disse aqui, se ela deu o primeiro tiro e ele caiu, imobilizasse, desse voz de prisão para ele, chamasse ali os reforços e o levasse preso. Ponto. Ô Gregory, você já foi assaltado? Já, doutor. E aí, como é que foi a sua sensação? Foi a de felicidade? Foi de... Infelizmente, doutor. De empatia com o bandido? Olha, que alegria você ter vindo me... Infelizmente, eu não sofro da síndrome de Estocolmo. E não tenho prazer em nenhum e nenhuma afinidade por quem pratica o mal. Sim. Tá? Não tenho nenhuma afinidade. Foi assalto à mão armada? Foi. Qual foi a sua reação na hora que o senhor viu a pistola? Foi não reagir. Pânico. Não. Foi não reagir. O senhor não reagiu? Não reagir. Não reagir. Não é isso que a polícia sempre nos recomenda? Não reagir. Não reagir. Eu fui até a delegacia e registrei o boletim de ocorrência. Então você procurou um policial... Registrei o boletim de ocorrência e ponto. Mas não fiz justiça com as minhas propostas. Mas quem falou isso aqui? Quem falou isso aqui? Ele agiu correto. Olha, tá muito engraçado. Tá muito engraçado e tá muito difícil. É compreensiva a dualidade dele. Doutor, olha, com a devida licença, mas tá muito difícil expressar alguma opinião divergente do lado de lá. Por quê? Tá muito difícil. Por quê? Primeiro, o coronel não deixa a gente concluir nem a frase. O coronel só quer falar que tem que sentar o dedo. Olhar o lado do ser humano, olhar o lado da família daquele rapaz que foi assassinado. Querendo ou não, ele tem família. Eu, como pastor, eu tenho que olhar também os dois lados da moeda. Não é porque simplesmente, ah, se ela cumpriu o estrito dever legal, beleza. Se vocês defendem isso, ok. Mas eu tenho que ver também o lado do ser humano e eu não posso comungar com a morte de ninguém. Eu não posso ter prazer na morte do outro. Porque aquele que tem prazer na morte de outro ser humano não tem o evangelho no coração. Aquele que tem satisfação na morte, independente. Independente se é um assassino, independente se é um estuprador, independente. Ele está com a questão da dualidade entre o sagrado e o profano. É compreensível. Ele é profano? É a dualidade das pessoas religiosas. Lidam com o sagrado e o profano. Nós mesmos vamos na igreja e depois saímos. Vamos numa festa, ingere-se bebida alcoólica. Cerveja. Ou seja, cerveja. Então, portanto, isso, essa dualidade existe. E ele tem que ter essa preocupação, sim, com a família, com as pessoas. E a reação dele é a reação correta do cidadão comum, que não estava preparado para se defender. Ele ficou, ele deixou-se assaltado. Ainda bem que Deus lhe protegeu e não foi lhe tirado a vida. Mas eu quero dizer o seguinte, quero corrigir o que se diz a fala, porque não existe nenhum policial que tenha prazer ou regozijo de tirar e matar alguém. Eu quero mais o seguinte, também o Velho Testamento, no Êxodo 22, fala que a pessoa que roubar ou praticar um crime, lá, e se a pessoa que atingir essa pessoa, a vítima morrer, ela não será responsável pelo sangue. Então, a Bíblia também já justifica a própria morte. Você, como pastor, saberá aí com mais eficiência achar o... Mas está previsto na Bíblia isso? Sim, doutor. Mas olha, eu preciso apenas corrigi-lo em um detalhe. Se nós formos levar o Antigo Testamento ao pé da letra e não analisarmos o contexto, tanto o velho quanto o novo, e não analisarmos o contexto daquela situação, o contexto daquela época, o senhor poderia, então, de acordo com a Bíblia, ter respaldo bíblico para corrigir o seu filho, pendurando o seu filho num lugar alto, se o seu filho for desobediente e deixá-lo com fome. Respaldo bíblico. É bíblico. A Bíblia também defende pena de morte para homossexuais no Velho Testamento. É bíblico. O senhor defende... Tem países que tem isso. O senhor defende... De maneira... A Bíblia está escrita na Bíblia também. Espera só um pouquinho, Greve. Cadê a pesquisa que está bombando no Twitter? Vote que a pesquisa está aberta. Eu falo especificamente no caso... Flagrando vagabundo em ação. Que diz respeito à morte. O policial de folga deve prender, matar, negociar ou fingir que não viu. Essa é a pesquisa do mundo real, né? Porque lá no outro canal News, a pesquisa era... O policial de folga deve agir? Talvez tenha que se mudar a pergunta. O policial de folga deve morrer? É, é. É umas coisas que eu vou falar uma coisa. Então, só para a gente ver, como é que está a parcial da pesquisa? Dá uma parcial da pesquisa para a gente ver. O que o povo que está assistindo está achando? Como é que está? Flagrando vagabundo em ação policial deve... 17% diz que tem que prender. 79% diz que tem que matar. Negociar 0%. Fingir que não viu 4%. Ou seja, a população acha que o policial tem que sentar o dedo mesmo. Olha lá. Sentar o dedo. Eu acho que depende da situação. É a aflição que passa a sociedade no país como um todo. Essa ausência de segurança. E segurança pública tem solução. Eu acho que é uma demonstração que a sociedade acredita na polícia. Olha, eu sempre defendi aqui, há oito anos que eu defendo, que a polícia não foi feita para matar. Com certeza. A polícia foi feita para defender a vida. Com certeza. Não é isso? Agora, você querer que um policial não haja cumprindo a determinação legal é pedir demais, Gregory. Porque o policial também tem família, o policial também tem filhos, o policial também tem uma vida. E tem a obrigação legal de interferir. E ainda tem essa obrigação legal de interferir. Ele tem que ter um raciocínio lógico em questão de segundos. De segundos. Ali, naquele caso, ninguém aqui aplaude, principalmente eu, Norte. Eu tenho pavor disso. Todos que assistem sabem disso. Mas ali, ela agiu estritamente. Mostra de novo ela, a ação da policial militar, Kátia. Nós estamos falando do caso da Kátia. Kátia da Silva Sastre, de 42 anos. Essa policial, isso foi lá em Suzano. Suzano é do lado de Mogi das Cruzes, é a região metropolitana ali de São Paulo. É como se fosse no Barreiro, mais ou menos. Se você está na Savássia, é como se fosse no Barreiro, Suzano. Deixa eu só concluir, pelo amor de Deus, porque senão eles não me pagam, Alberto. Eu preciso falar. Com esse lado social, é importante. Eu preciso falar. Vocês estão vendo imagens da Cabo PM Cátia, da Polícia Militar de São Paulo. Ela estava na porta do Colégio Ferreira Master, lá em Suzano. Ela estava se preparando para entrar numa homenagem do Dia das Mães, junto com outras mães. Esse vagabundo profissional, que na grande mídia é chamado de suspeito. Eu, se eu tenho um vídeo, o cara está com o revólver na mão. Para mim, isso não é suspeito. Para mim, isso é vagabundo profissional. Está até com crachá. O vagabundo profissional chega para meter as broncas. Ela age defendendo as crianças, as mães. E ela age como policial treinada. Ela, inclusive, é de um batalhão de forças especiais da PM de São Paulo. A Cabo Cátia da Silva Sarge. O atingido, o vagabundo profissional, pelo desejo do poder superior, veio a encontrar Deus. Já está lá com o poder superior. Tinha bronca doidado nas costas. Não era principiante. Estão aqui na internet falando. Carlinha, ela fez. Foi uma limpeza mesmo. É a opinião de vocês. Enfim, o governador de São Paulo homenageou a policial, coisa que é rara aqui no Brasil. Ela foi homenageada pelo governador. Até o doutor Rogério, que está conosco aqui, que é diretor do Departamento de Investigação de Homicídios, mandou até um telegrama parabenizando o governador e parabenizando a Cabo Cátia pela atitude dela. Está aparecendo nos Estados Unidos, igual o Trump faz lá com os polícias nos Estados Unidos. O governador homenageou lá. Mostrei isso tudo para vocês. Mostrei o vereador de Alfenas, que meteu o pau na polícia. O vereador de Alfenas falou que ele é a favor do ser humano, que jamais a policial devia ter matado. E nós temos aqui o pastor Grégo. Mostra o Grégo. O Grégo é a favor do vereador de Alfenas, é a favor do ser humano. Diz que jamais a policial devia ter matado, né Grégo? Devia ter imobilizado ele, né? Sim, ela podia ter dado um tiro na perna dele. Foi retirado depois de... E o senhor é pastor, né? Sim, sou. O senhor é um homem de Deus. Sim. Então nós vamos ouvir outro pastor agora. Porque pastor, pastor, homem de Deus. Então os pastores devem pensar tudo igual. Então nós vamos ouvir agora o pastor Lucinho, lá da Igreja Batista da Lagoinha. Um abraço para o Lucinho. Lucinho, uma pergunta do Carline para você. Você concorda com o Grégo ou, na sua opinião, o que o policial deve fazer? O que diz a Bíblia que o policial deve fazer quando encontra um vagabundo cometendo crime? Arratatatatatá! É, na cara do capeta. Policial, cristão ou não cristão. Está no serviço? Você está trabalhando? A Bíblia só te chama só de agente de Deus. Você é um emissário do céu. Você é Jesus ali protegendo a nossa sociedade. Então, chegou o momento, tem que usar o revólver, não tem jeito. Irmão, pega o revólver e ó, não dá pouco tiro não, dá muito tiro. Dá muito tiro. Entendeu? Descarrega o tiro. Quando acabar de dar tiro, joga o revólver no cara. Joga o que tiver, se tiver uma arma do Rambo. Sapeca tiro! Por quê? Porque tem gente que precisa tomar tiro. Precisa tomar por quê? Porque eles estão querendo matar a sociedade. E aí, a gente, a pessoa que vem com o discurso todo bonito, não, pastor, isso não pode. Então, espera o tiro do bandido vir no seu filho. Aí eu quero ver você permanecer com esse discurso. É o pastor, seu amigo, seu colega falando. Primeiro. A mesma Bíblia que a sua. Primeiro. Primeiro, ele não é meu amigo. Não, seu colega, pastor. Primeiro. Primeira fala, ele não é meu amigo. Vocês não são pastor? Somos pastores. Pai, seu colega é de profissão. Pode ser. Pode ser. Mas ele não é meu amigo. Eu não sou amigo de quem diz esses absurdos. Não sou amigo. O pastor falou absurdo? Quem tem Jesus como chave da sua vida, não defende a morte de quaisquer seres humanos. Independente do erro que a pessoa possa ter cometido. Se a pessoa, ela é da Bíblia, a Bíblia dá respaldo para a morte. A Bíblia dá respaldo para a pena de morte. No Velho e no Novo Testamento, baseado dentro do seu contexto histórico. Mas então ele não mentiu. Porém, toda e qualquer atitude que não coadune com o caráter de Cristo, cai por terra. Eu não posso coadunar com um absurdo desse. Seria uma falência do sistema jurídico. Ele fala mais? É um absurdo. Diz que ele está falando mais. Cadê o Lucinho? Vamos ouvir mais. A autoridade está respaldada pela Bíblia e por Deus para sentar tiro na cara do povo que não quer viver de acordo com as nossas leis. Ok? Então, um traficante. Por favor, para moço. Não é para moço não. É faca na caveira mesmo. E vão arrepiar o cabelo de sovaco desse povo. Porque nós temos filhos. E a gente está pondo filho no mundo. E aí, para quê? Para o bandido vir? Não, senhor. Nós não podemos aceitar isso, não. E você, quando for votar, fica esperto. Porque você está pondo as pessoas que vão cuidar da gente. E nós temos que ter gente séria em todos os poderes. E eu mando meu beijo para a Polícia Militar, Polícia Civil, todas as Polícias Federal, Estadual, Rodoviária. Beijo para vocês. Que Deus guarde vocês e abençoe vocês todos os dias. Falou que está na Bíblia, Greg. Pode, pode. Pode, pode. Eu acabei de dizer que está na Bíblia. Eu acabei de dizer que está na Bíblia. O Greg falou que eu não deixo ele concluir o raciocínio. Então, deixei. Agora, por favor, pastor. O senhor gostou de falar, pastor? Não fala bobagem, não, né? Fala bobagem, não. Vamos parar de falar bobagem. Que bobagem? Não vou falar. Vamos falar bobagem, não. Aí... Falar que o caráter... Eu respeito, eu respeito a opinião de qualquer um. Mas, vamos falar menos bobagem. Vou tentar respirar antes de mergulhar. Porque se a gente não respira e mergulha, a gente toma o risco de morrer afogado, viu? Aí o que acontece? Se morrer afogar defendendo Cristo, do que morrer defendendo... Ô pastor, ô pastor, olha aí, o senhor se contradiz, pelo amor de Deus, o senhor se contradiz. O senhor fala o amor de Cristo e fala que o pastor, colega do senhor, não é seu amigo. Mas não é. Que amor é esse? O senhor tem amor pro vagabundo e não tem amor pro outro semelhante de você. Eu não tenho amizade com ele. Eu não tenho amizade com ele. E fala pra esse vereador aí de Alfenas, o povo de Alfenas não merece um legislador como esse. Que pena, tá? Que quando ele precisar, ele chama o Batman, viu? Quando ele precisar de socorro, eles chamam o super-homem, viu? Ele tem que respeitar os policiais. Essa policial, ela agiu para proteger a vida. A vida de terceiro. A vida dela, tá? Vocês, os que são policiais, eu acho uma coisa muito interessante. A população quer passar a responsabilidade de tirar a vida de terceiros para a polícia. Não sei se vocês não... Mas ninguém quer matar ninguém, não. Quem falou isso? Gente, a população quer que a polícia mate. A pesquisa tá aí. A pesquisa tá aí. Vejam bem, vocês dois são policiais. A policial acaba... Você tá dizendo que o povo quer que a polícia mate? Claro. Quem falou isso? A pesquisa tá aí, olha aí. A pesquisa. Então, deixa eu acabar meu raciocínio que vocês vão me dar razão. A população quer. Quer que a polícia vá, que a polícia mate, que a polícia faça e aconteça. No caso da nossa cabo, ela defende, defende terceiros. E a população, vou chamar de população, a pessoa que está dentro do carro, em vez de dar de cobertura, pega o carro e sai com o carro. Mas ela é um cidadão, ela não tem preparo pra isso. A pessoa não é preparada pra isso. Ela não tem preparo pra isso. Ela não é preparada pra isso. Ela tá em pânico. Pra polícia, pra polícia, pra polícia, ordem pra matar. Polícia não vai ter pra matar. Peraí, doutor. Por favor, doutor. Aqui, o legislador de 41, 42, fala lá. Você sabe muito bem, você sabe muito bem, se na hora que o policial comete qualquer mínimo de deslize, ele perde a carreira, ele vai preso, ele perde a família, ele perde os vencimentos. Sim. Então, eu acho que quando a população quer empurrar na polícia essa responsabilidade de matar, eu acho um absurdo. Aqui não faz isso não. Aqui um delegado geral e um coronel de polícia não está falando que a polícia está autorizada com licença pra matar, não. Nós estamos simplesmente trazendo em outra linguagem pra você entender o que o legislador de 40, 1940, falou. Ali a policial, ela estava pronta, preparada e quando do surgimento de um bandido armado que não tem compromisso com a vida de ninguém, ela simplesmente reagiu a uma injusta agressão. Ela reagiu. Então, ela não está autorizada pra matar, assim, indiscriminadamente, não. Doutor Rogério, doutor Rogério, o senhor ouviu o pastor, o pastor Lucilio, é outro pastor. E ele falou e mostrou ali, tem uma imagem, que na Bíblia, ele até citou Romanos, se não me engano, né? Romanos 13. Romanos 13. Foi o que a Bíblia diz que o policial é um agente de Deus e tem que sentar o dedo de matar. O grego, ele fala o contrário. Qual o pastor que o senhor gosta mais? Qual o senhor aprova? Eu desejo ratificar aqui a posição do êxodo 22. A Bíblia autoriza, não responderá pelo sangue derramado, se corresponder. Mas eu quero dizer, eu respeito, Voltaire já dizia que, sou filósofo, Voltaire, historiador, poeta, jovem francês, já dizia no século XVII, XVIII, precisamente, que eu respeito, sou contrário do que você vem a falar, pastor Greg, mas respeito e defendo até a morte o seu direito de dizê-lo, de se manifestar. Com relação ao vereador de Alfenas, certamente, ele não corresponde à grande maioria da população de Alfenas, a cidade que eu conheço, desenvolvida, próspera, ordeira. O que deveria os pares dele fazer na Câmara é uma moção de repúdio e levar ele, quiçá, à comissão disciplinar lá da Câmara. Eu peço desculpas só para complementar, apesar da minha ousadia de complementar, o doutor Rogério, que ainda disse o seguinte, Voltaire, aqui ó, defendo o direito de você dizer, mas mesmo eu não concordando, eu não concordo. Estão perguntando aqui qual é o partido do vereador de Alfenas. Eu não vou falar, eu não vou falar porque esse programa aqui não faz propaganda de partido, não, eu sou um trabalhador, como todos são, como todos nós somos trabalhadores aqui, que eu não respeito o partido do vereador, qualquer que seja. O vereador é de um partido. O vereador em questão, eu vou falar o nome dele, ele se chama Wagner Moraes, o apelido dele é Guinho, ele é presidente, isso é para essa piada, né? Ele é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Alfenas. E segundo informações da Associação Comercial e Industrial de Alfenas, ele está sendo processado, diz a Associação Comercial, por incitação ao crime e outras coisitas mais, depredação e papapá, por ameaçar, fechar o comércio e depredar o comércio em certas atividades de protesto. Como assim? Como assim? Que coisa, hein? Não é uma pessoa elevada? Que coisa, hein? Não é uma pessoa... Enfim, né? É o mesmo vereador, parece que ele participa dos protestos de depredação e a Associação Comercial da Cidade processa ele por conta disso. Diz que até fechar a loja lá, ele fechou. Que loucura, gente. Eu quero mandar um beijo para a Joyce Costa, lá de Campo Belo, que assiste o nosso programa todo dia. Um abraço especial para o Luiz Otávio Ricardo. Luiz Otávio, eu não vou ler a palavra que você escreveu aqui, né? Ele falou aqui, este programa é uma... Pode falar ou não? Pode. Fala? Fala. Ele falou que este programa é uma bosta. Este apresentador só sabe criticar os outros. Parece que não recebeu educação. O Luiz Otávio, eu fico emocionado quando há essa identificação imediata do telespectador para o programa, né? O programa é isso e você se identificou, né? Obrigado pela audiência. E se eu não tenho educação, você então é o mestre, né? Para escrever uma coisa dela. Você tem educação demais, né? Marcelo Magalhães, bom dia. Obrigado pelo carinho. Rodrigo Elora Santana, você é fã número um. Obrigado, querido. Claudiane Michele, muito obrigado. Falou que o programa é ótimo. Olha que loucura. Edmar Rodrigues, bom dia, bom dia, querido. Crisley Pereira, bom dia. Adoro vocês. Sou de São João del Rey. Gualisson Paiva, bom dia, bom dia. Priscila Daiane, eu adoro o programa e dou risada com vocês também. Regina Lúcia, esse programa é o melhor do Brasil. Mas não era uma merda o programa? O cara não falou? Mas eu não entendo esse povo. Zé Isa, bom dia para todos. Regina Lúcia, bom dia. Bom dia, Ayrton Afonso. Só vou trabalhar depois que você fala tchau, Carlinho. Cuidado, vê o horário do seu emprego aí, né? Valdemiro, bom dia. Bom dia, Cleonice. Bom dia, Cassi Campos. Bom dia, bom dia para todo mundo. Infelizmente, estamos chegando no final. Eu quero a mensagem do Coronel Alberto Luiz, que hoje teve esse momento de carinho com o pastor, que é o pastor Cleber, aqui no programa. Olha, policial, militar, civil, todos os agentes de segurança pública, guardas civis, agentes penitenciários, prepare-se. Estejam certos de que vocês são essenciais para a nossa sociedade. Essa policial de São Paulo, ela prestou um excepcional serviço à sociedade. Ela estava preparada, ela estava já com a sua arma em pronta resposta. Ela fez o que tinha que ser feito. Dentro do possível, o policial reage. Dentro daquilo que não é possível, ele se coloca coberto e abrigado. Um abraço aqui para o meu amigo Marco Aurélio, da Protect. E quero dizer, amém, amém. Gregory. Amém. Bem, Carlinho, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É sempre um grande prazer, uma grande honra compor aqui esta bancada. Mas eu quero deixar duas coisas bem claras. Não é porque eu defendo a vida e o ser humano que eu sou favorável a atitudes de bandidos. Ok? Última coisa. Hoje, dia 17 de maio, meus parabéns a toda a população LGBT. Hoje é dia internacional de luta contra a homofobia. E lembrem-se, no entardecer da vida, todos seremos julgados pelo amor. E acho que hoje também é aniversário do Dr. Rogério, né, Dr. Rogério? É verdade. Parabéns, parabéns, muitos anos de vida, sucesso, Dr. Rogério. Sua mensagem final, meu querido amigo. Desejo falar de que somos servidor público. A polícia é um servidor público. Nós protegemos e servimos a sociedade mineira, que é aproximadamente 21 milhões de habitantes. Essa sociedade tem um rosto. Nós não conhecemos todos eles, mas eles têm família, eles têm casa, têm sonhos, têm esperanças. Mas esse liame, essa ligação que nós temos com essa sociedade já justifica a nossa intervenção, o nosso serviço e a nossa função de trabalhar em prol da sociedade. Esse criminoso, nitidamente, a policial agiu numa excludente criminalidade e ele veio na horizontal, que é como que tem que ficar de preferência o marginal. Vagabundo é na horizontal? Muito bem, doutor. Ei, doutor José. A mensagem final, doutor Ricardo Tavares. Eu preciso mandar uns abraços. Rapidinho. Um abraço vai para a Ana Luíza Soares, uma criança de 8 anos, lá da Vila Pinho, que levanta cedo para assistir o TV Verdade. Nosso carinho, viu, minha linda? O outro vai para o casal Rodrigo e Geise, que são amigos do Cris do Morro, lá do Morro do Papagaio. O meu abraço também ao meu querido doutor Rogério. Te desejamos muita saúde, muita prosperidade e muita paz. E, em nome, eu vou fazer uma homenagem a todos os policiais que foram citados pelo coronel Alberto Luiz e que os governantes tomem como base esta grande homenagem que foi feita a esta cabra. Façam isso sempre para aqueles que exerçam a função desta forma e para aqueles policiais que tomaram no exercício da sua função. Muito obrigado a todos pelo carinho da audiência. A gente se vê amanhã no programa. Um abraço a todos os policiais, de todas as polícias, um abraço a todos os bombeiros. Um abraço especial aos bombeiros de Viçosa, que provaram para nós que vida de polícia não é fácil. Bota a foto aí para a gente encerrar o programa. Vida, pode botar uma música mais leve. Vida de bombeiro e de polícia não é fácil. Bairro Maria Eugênia, lá em Viçosa, na Zona da Mata. Uma mulher ligou para o 193. Bombeiro vem correndo na minha casa que tem uma cobra coral. Chegou lá, era linguiça. A mulher não estava enxergando direito. Minha senhora é uma linguiça isso aqui. O cachorro deve ter pego na cozinha, saiu arrastando, mobilizou o bombeiro para ir capturar uma linguiça no quarto da mulher. Isso é a vida de bombeiro, tá entendendo? E a gente tem que respeitar. Olha o que eles têm que aguentar. Um bom dia, uma boa linguiça para todos vocês. Até amanhã.